Vi você chegar pela janela Bem, eu tava louco pra te ver Saí pra te encontrar no corredor Peguei a flor mais linda da capela Menina linda, cor doce e singela Pra presentear o meu amor Foi como uma cena de cinema Tem coisas que domina o coração Aquele que o mocinho vai ganhar Um beijo de carinho da princesa Mantendo a nossa chama sempre acesa Tristeza foi embora pra outro lugar Fica, não vá embora Fica, deixa a saudade lá fora Fica, não vá embora Não, 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 não Fica, deixa a saudade lá fora Vi você chegar pela janela Bem, eu tava louco pra te ver Saí pra te encontrar no corredor Peguei a flor mais linda da capela Menina linda, cor doce e singela Pra presentear o meu amor Meu amor Foi como uma cena de cinema Tem coisas que domina o coração Aquele que o mocinho vai ganhar Um beijo de carinho da princesa Mantendo a nossa chama sempre acesa Tristeza foi embora pra outro lugar Fica, não vá embora Fica, deixa a saudade lá fora Fica, não vá embora Não, 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 não Fica, deixa a saudade lá fora Foi como uma cena de cinema Cena de cinema Ah, 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 ah